Olá galera, hoje manda aí mais uma dica muito legal aí do nosso amigo Ricardo da Rocha Leal É isso aí, essa dica aí é pra gente proteger a nossa ponteira e os passadores tanto no transporte como no guardar, então vamos pra vinheta Oi amigo Rivaldo, vai mais uma dica aí Eu achei esse tubo aqui na rua, eu não sei se ele é de automotivo ou o que que é mas é silicone, bem flexível, eu achei interessante, como todo pescador tem mania de ser um pouco professor pardal eu achei que poderia utilizar na proteção das ponteiras de vara Então, peguei um pedaço, corta no tamanho que achar necessário E usa na ponteira da vara Olha, é bem flexível aqui E usa na ponteira da vara como proteção Olha aqui Segura a vara E usa como proteção na ponteira da vara Olha aí Viu? Dá pra usar na ponteira E nos outros passadores também Eu tenho alguns aqui cortados já Olha aqui Dá pra usar como proteção nos passadores da vara Seja num transporte, seja pra guardar em casa Acho que fica bem legal Valeu amigo, obrigado Bom galera, muito fácil né Então faça como nosso amigo Ricardo da Rocha Leal Se quiser ver seus vídeos aqui no canal Manda pra mim A gente vai colocando aqui no canal E a gente vai dizendo de quem é o vídeo aí Ok? Um grande abraço ao nosso amigo Ricardo da Rocha Leal Tem compartilhado aí nossos vídeos também Em todas as plataformas, tá? Não se esqueça de se inscrever e deixar aquele like galera Curta a gente por aí Um abraço Tchau, tchau 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 Tchau